E aí galera, acabei de chegar na feira, vou ver se eu encontro ali o inscrito do canal aqui e comprar uns poucos E vou fazer uns vídeos com ele Acabei de chegar aqui, agora o movimento tá fraco ainda, que é cedo Eu vou fazer uns vídeos agora aí Aí pessoal, o movimento tá grande hoje Pouco sobrando hoje, muita gente Seiscentos Seiscentos oito Oito por seiscentos aí Esse é o preço de pedido, ainda tá indo mais barato ainda Esse é o mais pequeno do senhor também? É a partir de quanto aí? Oito por seiscentos, os oito eu vendo você a cento e sessenta como A cento e sessenta? É Vixe o marido, olha aí A cento e sessenta, esse é o mais pequeno Tem o mais pequeno, mas tem o mais grande Esse mais grande tem uns vinte e vinte e cinco Tá de graça ainda, não tá? Tem um menino que veio comprar, se eu ver ele eu vou trazê-lo aqui Por que eu não conheço ele, ele veio de Alagoa de novo, sabe o outro cara? Não, já é outro já Vou ver se eu vejo ele Pocada boa aí, trinta, trinta e cinco quilos eu acho, foi do abate Tô, tchau, tchau Olha esse que tá com o cavalo! Os três porco na grana é quatro sangue. Quero despeguirir. Partido 140. Vamos lá pela outra. 650. 6,150 pela outra. Essa porcadinho aí. oi hoje essa pergunta não está bem de conta dela com os piquetes tudo é 700 real com 8 oito E aí, tenho com dinheiro agora, ia levar ela agora Dá pra tirar o dinheiro dos poitos Quase a metade Vendendo os poitos daqui uns 60 dias Daqui a 50 dias Mas eu tava com ela Daqui a 60 dias, não Daqui a um mês que mais Daqui a um mês Daqui a um mês esses poitos E aí, tem gente que chega aqui e acha caro ainda Oito poitos O movimento tá grande Oitragem Onde é? Onde é? É isso aí. 40 quilos de rato 40 quilos de rato esse é o senhor quanto é esse barrãozinho? 350 350 350 350 350 350 é muito pesado pra não levar esperança aí o barrozinho? oi não vou mandar mensagem pro menino se ele vir porque eu já tenho um já sabe? Eu já tenho um já também. Aí eu vou mandar mensagem para ele, se ele vir eu mostrei ele. O que é tudo aí, velho? É o dedo. Não, é não, é o fogo estar aí. Partido 280 aí. De uns 35 quilos a uns 80 quilos. Partido 280. Tá pedindo a quanto? Que é a 200. A 200, é? 800. Esse há alguns meses atrás era 300 e 400 contras. Eu comprei uma mais grande que esse, bem muito, por 280. Tá fraco demais, hein? Quer comprar não? Quer não? Eu faço os vídeos para estar na internet, sabe? Tá, só que tá aí. Aí tem um bocadinho de Alagoas, você tá vindo comprar aqui. Veio um hoje, mas eu não vi ele não. Esse aí tá pra cá. Aham. Aí sempre tá vindo pra ver se melhora a feira pra nós. É que tá vindo. O menino tudo vendendo as porcas já, parando de criar. Ah, tá. Júnior ali, sabe quem é Júnior? Júnior de onde? Júnior de Nica. Sei, sei, sei. Tá com uma porca ali, com oito porcos, pedindo 800 reais. Pedindo, hein? Da Poica os poicos tudo. 800 contras. Aí eu só vou passar um mês e pouco e ganho o dinheiro da Poica. Imagina, não interessa. Leva, levando pra casa. Aqui, Algo, não tem preço não, rapaz. Só tem preço pra comprar aí. Se agradar pra ele não comprar aí. Eu sei pra que eu já não tô do jeito. Vejo aqui, Edson, ué? Tá pedindo quantos vêm aí? Comprou. Comprou, vem? Tá vendido já. Aham. Hum. Pô, cara novo desse tecido a 70, 80, 40. Hum. Hum. Tá. É isso aí, ué? É isso aí, ué? Tá pedindo a quadra? 160. 160. Se pô, é barata aí. e mesmo, tamanho? Não, maior. maior? 160. E aqui, tá vendendo a 40 zera? Tá vendeu. tá vendeu só quando o bichinho de 130 504 tá de graça não tá um bichinho de 0 204 anos contém começou a comprar a porta para parir agora que está desse jeito e aí tá pedindo a 4 oi pedindo a 4 oi 653 e a casa de 80 40 eu faço vídeo para A papo tá na internet, sabe? Ah! A papo tá no YouTube pra ver se aparece uns compradores aí, tá? E o poico? Oi? O barrão. O barrão. Não, eu vou falar com o menino pra ver se ele vem. Se ele vem, eu vou mostrar a ele. Como ele não atendeu a ligação que eu digo pra ele, não? Oi? Queria também. Tem três porcas lá, parideira e um reprodutor. Trouxe a semana passada, vendi a 77 os porquinhos. Um porquinho bom danado. Tá de graça. Uma parideira tá com um mês, 15 dias, e o teu tá com 9 dias. Posso saber disso? Falei aqui, ó. Falei um 14. Aí as de dois por cima do outro tem 13. Fez 10 dias hoje. E as irmãs dessas daqui tá parecendo, com 12. Fez um beijo de pedir. Mas aí é mais futuro do que a criar pra engordar? Meu Deus, é boa pra gente já tá vindo aqui agora. Quer ver, meu irmão? De 250, tá fazendo porquinhos. Tá pedindo, né? De 250, né? Aí vai comprar um porquinhos de novo, vão juntos, você encontra. Quando vim engordar... Homem, por amor de Deus, mano. É isso aí, pessoal. Isso foi a feira de porco e de cachoeirinha. Eu não vi o menino que veio de Alagoas comprar uns porco aqui. Não conheci ele também e não acabei não vendo. Não sei se ele já foi embora já. Aí agora eu vou lá pra feira dar o velho. Aqui veio o Gilmar que veio lá de Camusim comprar umas ovelhas. Vou ver se eu vejo ele. Aí quem gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal e sempre eu tô trazendo ovelhinho aqui, beleza, galera? E agora eu vou lá pra feira gravar uns porquinhos lá. A feira já tá mais fraca já, os cabelos já compram e já partilham. Hoje tem até um bocado de comprador e porco também tem muito. Porco tem sobrado ainda. Agora eu vou lá pra feira da ovelha.